É mais complicado que as linhas horizontais têm que ser traçadas, a linha vertical bem em cima da linha de meta e vamos ver. Atenção, bola batida pelo Nátio Caixa! 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 Galo! Galo! Do Galo! Sensacional! Ataque atleticano funcionando, o Alonso que clareou na direita para o Vargas, ele veio no capricho no cruzamento lá na esquerda. Macho, Macho, Macho no fundo do barbante, o Galo sai na frente no Rio, o Galo sai na frente na Copa do Brasil, um para o Atlético, zero para o Fluminense e o Wellington. É um lance muito complicado, lance difícil que precisou do árbitro de vídeo, aí sim ele funcionou e deu a garantia ao árbitro de jogo que a bola entrou 100% no gol tricolor. Nátio Fernandes escreve o nome dele na história da Copa do Brasil, faz 1 a 0 para o Galo.